Aos 19 anos, Pelé vive uma fase esplendorosa e se firma como exemplo de jogador múltiplo. Indiferente ao número da camisa, ele atua com desenvoltura nas duas áreas. Numa, Pelé defende com vigor de zagueiro. Noutra, ele ataca. Ele é arco e flecha. A sua privilegiada visão de artilheiro o transforma num emérito criador de jogadas. Suas constantes movimentações confundem os adversários. Pelé arma, dribla, penetra e mata. Certamente, Pelé e a bola nasceram um para o outro e vivem no campo um parto de amor eterno. Em uma única temporada, Pelé disputa 103 partidas e faz 127 gols.